Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Nosso assunto de hoje é água magnetizada. Todos já devem ter ouvido falar nisso. Eu penso que todos já que tiveram a oportunidade de comparecer a um centro espírita, ver um trabalho no centro espírita, devem ter percebido que é comum que se sirvam um copinho de água para todos beberem, principalmente depois de receberem o passe. Então quem já foi, todos os centros espíritas têm isso. E muitos até imaginam que se trata de uma simples água benta. Por que penso assim? Porque ignora os efeitos magnéticos que nela foram projetados, principalmente pelos amigos espirituais que são trabalhadores do centro. São entidades que trabalham ali no centro, que elas projetam esses efeitos magnéticos ali. Entretanto, também nós não podemos nos preocupar com o que as pessoas pensam. Isso não tem problema nenhum. O importante é que elas bebam a água com fé e com a certeza de que aquele líquido vai fazer bem para todas elas. É isso que é importante. O efeito vai depender muito da confiança também da pessoa, da fé da pessoa naquilo que ela está recebendo para que o magnetismo que está ali atinja seu objetivo. Estudando as obras de André Luiz e de Chico Xavier, nós constatamos que tanto as águas recebidas nos centros espíritas, como também aquelas dispostas nas igrejas católicas, que lá também tem água, elas são magnetizadas. E a diferença? A diferença é que no centro espírita nós bebemos o líquido precioso. Enquanto na igreja, os fiéis usam-na para molhar as mãos, fazer o sinal da cruz e usar ali nos seus rituais. Isso é comum, mas é magnetizada também. Outra constatação nas obras dos autores citados aí é que as águas podem ser magnetizadas tanto no plano físico como também no plano espiritual. E são servidas aos assistidos em variadas situações, tanto aqui como lá também. Então é importante a gente saber que no plano espiritual as pessoas também usam bastante a água lá. No livro Nosso Lar, nós constatamos que no início da tarefa espiritual de André Luiz, logo que ele se recuperou lá na cidade do Nosso Lar, seus primeiros dias de trabalho foram nas câmeras de retificação, no Ministério da Regeneração. E lá junto, assessorando a enfermeira Narcisa, a irmã Narcisa. e um dia ele percebeu que ela estava atendendo um espírito lá que ele sofria sérias alucinações por nome Francisco e para acalmar o Francisco ela conversava com ele, solicitando que ele confiasse em Jesus, que ele tivesse fé em Deus, que ele se acalmasse, né? Ao mesmo tempo, aplicava passes fluídos ali, fluídos salutares no Francisco e em seguida pedia para que fosse servido a água maquinetizada para ele. No livro Libertação também tem uma passagem interessante, com André Luiz e o instrutor Gúbio, muito sábio, eles comparecem à igreja católica. E ali André Luiz percebe o seguinte, que aparecem três entidades de sublime posição hierárquica que se fizeram visíveis ali para eles, né? Por causa espiritual, é claro, durante a missa, e magnetizaram as águas, saturando todas as águas com princípios salutares e vitalizantes. E em seguida também passaram a fluidificar as hóstias. Olha que interessante, né? E André Luiz esclarece também que, por intermédio da água, da água magnetizada, é claro, a medicação, aquela medicação necessária pode ser levada a efeito. A medicação que nós estamos necessitando. Porque há lesões e deficiências no veículo físico que somente a intervenção magnética consegue aliviar. Essa é uma informação importante para todos nós. Então, tem o remédio que a gente necessita ali dentro das águas. Nos centros espíritas, a água potável é sempre magnetizada. Ou seja, o líquido sempre recebe recursos magnéticos de muito valor para o equilíbrio dos assistidos que estão ali. A tarefa dessa fluidificação, dessa magnetização, geralmente cabe ao dirigente espiritual da instituição. O dirigente mesmo, o médium, que está ali. Do lado espiritual também, eles estão fazendo isso. Agora, pelo pensamento, em prece, ele emite partículas radiosas que são projetadas sobre aquele líquido cristalino que está ali. E o líquido absorve plenamente essas partículas que são colocadas ali na água. Então, meus amigos, a água é um componente obrigatório também do evangelho no lar. Então, se nós praticamos o evangelho no lar, temos que ter sempre aquela jarra de água ali para sorvermos ela no final. Principalmente os espíritas têm que saber disso. pois enquanto a família procede, enquanto a família está ali fazendo o evangelho e os seus comentários, os amigos espirituais magnetizam a água, que em seguida será servido para todos os presentes ali que estão ali no evangelho. Então, sempre tem que ter isso, porque eles estão colocando, digamos assim, os remédios necessários para nós ali naquela água. Ela possui, sem dúvida, propriedades medicinais. Agora, nós devemos lembrar que o seu objetivo é sempre o de aliviar, nos aliviar momentaneamente, aliviar o sofrimento momentâneo, porque a cura depende muito do seu real interesse, do interesse da pessoa. E isso, sem dúvida, passa pela sincera predisposição de transformação moral, pois somente assim ele alcançará a vida plena. É só pela transformação moral que nós nos curamos espiritualmente e fisicamente também. A água é momentânea. Ali ajuda a gente na hora, mas eu tenho que procurar me modificar para melhor sempre. Então, a magnetização da água também pode ser realizada sem a ação do médio, como nós falamos ali. Ou seja, a própria espiritualidade, como nós falamos aí no caso do evangelho, se encarrega dessa tarefa e do seu preparo, que tanto pode ser para uma coletividade, seja aquela água para todos tomarem, tem os efeitos importantes ali para todos, como também no caso das águas que são disponibilizadas no centro, para todas as pessoas, em caráter particular também, para determinado enfermo. Então, a água serve ser magnetizada para muitas pessoas, que todos nós tomamos, é a águinha que a gente recebe no centro, também como pode ter águas particulares. e até eles preparam ali para aquela pessoa que ela está precisando daquele determinado medicamento. Esse caso é bem exemplificado nas sessões de curas espirituais. Quem já foi na sessão de curas espirituais, geralmente cada um recebe uma garrafa com água e identifica ali essa garrafa com o nome e no final do trabalho leva a garrafa de água para casa para ficar tomando em casa. Então, aquela ali foi individual, estava com o nome ali, a espiritualidade projetou os remédios magnéticos exatamente para aquilo que a pessoa estava necessitando. É comum também a gente ver muitos assistidos levarem suas garrafas com água para as reuniões espíritas. Cada um leva lá no centro espírita, leva sua garrafinha e deixa lá em cima de uma mesa e no final retira e leva para casa também. Bem parecido com os trabalhos de cura, mas nesse caso, no centro espírita. Então, se a pessoa quiser ir no centro espírita levar uma garrafinha de água para ser magnetizada, ela pode levar. Mas cabe ressaltar que isso não é necessário para quem faz as reuniões familiares do Evangelho no Lar. Quem pratica regularmente o Evangelho no Lar, a espiritualidade já está fazendo aquilo ali. Então, a gente magnetiza na nossa casa mesmo durante o Evangelho no Lar. Não tem necessidade de levar a garrafinha para o centro. Agora, o importante da nossa conversa hoje é mostrar essa maravilha que é a água magnetizada, que é muito importante para todos nós. Então, quando for no centro espírita, não deixe de tomar sua aguinha também. Se for na Igreja Católica, quem for católico e receber sua hóstia, receba com todo o amor, com todo o carinho, com toda a fé, que ali tem os efeitos fluídicos que estão sendo colocados pela espiritualidade. E também nas águas que as pessoas põem a mão, que faz o sinal da cruz, também é uma água magnetizada. Então, e no centro espírita, não vamos deixar de beber aquela aguinha que a gente recebe, que é muito boa para nós e vamos pensar positivamente que estamos recebendo coisas boas, que ali tem coisas boas para cada um. Meus irmãos, um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. Tchau, 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 tchau.